Bom galera, eu vou fazer esse vídeo rapidinho aí pra vocês, mostrando a causa do defeito desse ventilador. O defeito desse ventilador, que ele não tá girando, é o fusível térmico que tá aberto. O fusível térmico ele abre porque o ventilador esquenta muito. Aí acontece esses problemas, né? A temperatura interna do ventilador e a somada temperatura externa chegam a uma temperatura muito alta. E geralmente esses fusíveis térmicos são de 130 graus, 120, dependendo do modelo do ventilador. Aí o que acontece? Tem esse capacitor no ventilador, você segue o fio preto do ventilador, você vai chegar na extremidade do fusível térmico. Esse fio branco. O fusível térmico fica dentro do enrolamento do transformador, que ele recebe a temperatura e ele abre quando chega na temperatura em que ele demarca. Pode ser 130 graus, 120. A outra extremidade do fio é essa outra branca. É onde é ligado na outra parte do enrolamento do ventilador. Esse fusível térmico não é só de ventilador, é qualquer motor hoje em dia tem uma proteção térmica, que é pra evitar justamente de queimar o enrolamento. E isso aqui se você fizer um jump funciona, mas só que o motor fica sem proteção. O ideal é você, numa loja especializada, você comprar um fusível térmico. Isso aqui é como se fosse um... Chama de termofusível também, mas é um fusível térmico. É a mesma coisa. Termofusível é só a invenção da palavra, porque é de inglês pra português. Aí eles invertem essa parada aí. Mas é só você comprar o fusível e colocar de volta que vai funcionar, perfeitamente. Sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu vou fazer um jump só pra mostrar pra vocês que funciona. Mas, na verdade, não vai dar nem pra dar o complemento desse vídeo, né? Porque o vídeo vai ficar muito longo, ainda tem que montar o ventilador e tudo mais. Sendo que, nesse caso aqui, é o fusível que tá aberto. Bom, galera, valeu mesmo. Esse vídeo é só pra identificar pra vocês aqui, ó. Que você pode consertar o seu ventilador sem precisar trocar o estator dele. Se você levar numa loja, qualquer coisa, eles vão falar que o estator tá queimado. E não vai trocar estator coisa nenhuma. Vai trocar o fusível, às vezes faz até um jump mesmo. Valeu, galera. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com seus familiares e amigos. Vai ajudar o canal aí a tá colocando mais vídeos pra você. Valeu.